O Trenó tá lindo. Quero ver arranjar uma rena. Todo mundo pode cooperar pra fazer o Natal ainda mais especial. Se crede. Feliz Natal. Ao fim da sessão da Câmara de Vereadores de Tapes de hoje, um abaixo assinado movido por uma moradora da cidade deve ser levado para colher as primeiras assinaturas. Juliana Mancília é vice-presidente da colônia de pescadores E43 e propõe que o salário dos vereadores seja reduzido. Com o apoio da comunidade, ela almeja alcançar 1.400 assinaturas, o que representa 1% dos eleitores de Tapes. Eu venho trazer um projeto de lei e buscar o apoio da população para que a gente consiga baixar o salário dos vereadores, que hoje é em torno de R$ 3.498,00 para R$ 2.000,00, e 50% abaixa, diminuição de 50% das diárias. Que para o município, os dados que eu trago hoje, não vai só indignar a mim, mas com certeza indignará a população tapense. O salário dos vereadores, o gasto do salário dos vereadores em 11 meses foi em torno de R$ 115.000,00. De três assessores, R$ 56.000,00. Em diárias for gasto por esses três vereadores, em média R$ 73.000,00. Isso dará um total de R$ 245.000,00 e alguma coisa. Assim, para um município com tantas dificuldades, município carente, onde tantos vivem com tão pouco, isso não tem cabimento. Então, eu venho pedir, através dessa entrevista, o apoio da população para que a gente consiga baixar e levar esse recurso para as áreas que realmente estão com carência. Tem um grupo grande, inclusive as comunidades já estão cientes desse projeto. Eu só vim buscar ajuda mesmo para a gente divulgar melhor esse projeto e buscar o apoio de todos com assinatura. Quantas assinaturas são necessárias? A gente precisa de 1%, onde seria em torno de 1.400 assinaturas seria o suficiente para a gente conseguir lançar esse projeto de lei.